A Mauri, nós continuamos aqui na nossa temporada em Londres e hoje no bairro nobre de Fulham, por um motivo bem especial. Nós vamos entrevistar o craque do Chelsea e da seleção brasileira, o jogador Oscar. Ele vai nos receber na sua casa. Vamos lá? Oscar, que prazer estar podendo falar com você aqui em Londres. Obrigada por receber a gente aqui na sua casa. Que isso, eu que agradeço a presença de vocês. Obrigada. Como é que está a sua adaptação aqui? Já tem dois anos que vocês moram aqui em Londres, não é isso? É, já há dois anos e meio aí, então é adaptação muito boa, que é uma cidade incrível, onde minha família gosta muito, então eu adoro morar aqui. E a sua mulher e a sua filha também gostam aqui de Londres? Já se adaptaram bem? Já, no começo foi um pouquinho difícil, né? Porque aqui é bastante frio, mas elas se acostumaram e está super bem aqui também. Falando no frio, assim, que a gente está sentindo um frio bem puxado aqui agora e nem começou ainda o inverno. Como é que é a sua rotina de treino? É muito difícil essa questão do frio até pegar no tranco, assim, para vocês jogarem bem para os brasileiros? Os brasileiros não gostam muito do frio, né? Mas, como eu já estou há dois anos aqui, tem alguns brasileiros que estão há algum tempo aqui também, já acostumam, então a gente já não sente tanto como no começo. Eu, no primeiro ano, senti um pouquinho mais o frio, jogava com um pouquinho de neve, então era bastante frio, mas daí já acostumei e hoje em dia é tranquilo. E agora com o Dunga, qual a expectativa sua agora com o técnico Dunga? O que você vê de diferente da formação do Dunga para a formação do Filipão? Enfim. Não, é difícil falar de diferença que o Dunga está recentemente, mas o Dunga, o Filipão é um grande treinador, o Dunga também é um grande treinador que chegou agora em um momento para reerguer os jogadores e está conseguindo fazer isso. Ganhamos todos os jogos que nós jogamos ao Nistórios já, ganhamos da Argentina, que foi importante para a gente, é sempre bom, então está legal o trabalho com o Dunga agora também. Olha, eu acho bonito que em todas as suas comemorações dos gols, você sempre prestou uma homenagem à sua mulher, você fazia um L, e aí depois disso, depois que nasceu a sua filha, você passou a fazer um coração. Elas devem ter ficado super emocionadas. Elas estão amando, eu estou fazendo bastante gol já nessa nova temporada e eu sempre homenageio elas quando faço gol, elas são pessoas muito importantes para mim, quando eu faço um gol, eu comemoro para elas. Você também homenageou seu pai com uma tatuagem, você pretende de repente fazer esse tipo de homenagem para elas também? Na verdade eu já fiz para elas. Ah, já fez? É, já. Dá para mostrar? Ah, eu só tinha visto a do seu pai. Fala a frase que a gente... Cada passo que eu dou, cada noite que eu rezo, eu sinto só falta. Muito linda essa frase. E a da Júlia? A Júlia, eu fiz um... Júlia, um coração... Que linda. Eu fiz para as duas também. Fiz para as duas, é. No Brasil, é claro que você não consegue sair nas ruas que você vai ser muito assediado. E o povo inglês, eles são fanáticos pelo futebol. Você também... Você consegue sair bem nas ruas aqui? Como é que é o assédio? Não, só de boneco. E olha lá ainda, porque aqui também eles são muito fanáticos, então... Quando você vai jantar em algum lugar, é... Sempre... Eles são mais... Não que o brasileiro não é educado, o brasileiro também é educado, mas eles são mais... Como posso dizer? Mais tímido na hora de pedir o autógrafo, na hora de pedir a foto, então... Os brasileiros? Não, os ingleses. Os ingleses. Os brasileiros já chegam... Chegando. Eles são um pouquinho mais tímidos, te respeitam um pouquinho. Quando você está no lugar, pede, você pode tirar foto. Sempre... É... No horário que eu quero tirar foto, então eles se respeitam bastante, mas aqui é bastante assediado também. Além de você ser assediado nas ruas, então, você... Depois que você deu uma pinta de modelo, né? Pra Calvin Klein, que você foi fotografado por um super fotógrafo, Daniel Jackson, não foi? Foi, foi. Como é que foi essa experiência? Ah, foi bem legal. Pra mim foi uma experiência nova. Eu nunca tinha tirado foto, assim, só de cueca, de modelo, às vezes a gente tira pra algumas campanhas, mas foi uma experiência nova, que foi uma campanha incrível, que saiu no mundo todo, então foi bem legal.